Além de meus amores, estou aqui, ó, tá vendo, ó, toda molhada, tudo tava de bem na minha filha e tava lá fora, ajudando minha filha a lavar roupa, porque hoje praticamente ela lavou só, porque eu não tive muito tempo, aí agora vou terminar, já fiz a bolsa maluca da minha filha que era pra mim ter feito o vídeo, mas eu nem fiz, mas vou tá fazendo já já e vou mostrando, então vou tá mostrando pra vocês também o resultado, como ficou, né? Fiz de uma fronha mesmo, mas é isso, aí finalizei aqui, já botei a carne passar que queimou, o arroz já tá feito, já frivei o feijão, eu acho que ali tem um resto de suco na geladeira, ó, como eu tô queimada ainda, tá vendo? Mas é sobre isso, meus amores, o sol pouco que você leva aqui no Nordeste, o sol é muito quente, então fica complicado, né? E é isso. E é sobre isso, o calor, só quente, a quentura que tá aqui que vocês não tão entendendo não.